E fala, manos! Estamos de volta para mais um vídeo de EFootball 2023 Mobile. Como vocês viram aí na thumb e também no título, hoje vamos ter algo especial. Super Pack Open, mas contra o Freire. Quem será que vai tirar os melhores jogadores da box? Será que eu vou tirar a Epico primeiro? Será que o Freire vai tirar a Epico primeiro? Já ficou curioso? Quer saber aí quem vai tirar os melhores jogadores? Então já chega deixando o like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda e não esquece também de me seguir nas redes sociais, arroba JL Sports, meu Instagram e também meu Twitter. Me segue também na página do Face, o link está aqui na descrição. Sem mais enrolações agora, bora para esse duelo e vamos ver quem vai tirar os melhores jogadores na box do Barcelona no EFootball 2023 Mobile. E pessoal, estamos aqui com ele, Freire. Que desgraça, misericórdia. Esportes, né? Esse cara aí, né? Ele mora na Bahia e torce por Fortaleza. Que legal. Ele é diferenciado. Encontrado no meio da rua, pode passar por cima, que não faz falta não. Beleza? Estamos aqui hoje, estamos aqui hoje nesse Super Pack. Vamos ter dois vídeos, tá? Primeiro vídeo aqui no meu canal e depois um vídeo lá no canal do Freire. Será que o Freire vai tirar a Epico primeiro que eu? Ou será que eu vou tirar a Epico primeiro que o Freire? Temos aqui 4 mil moedas, tá? Se a Konami não quiser dar 4 mil moedas, nessas 4 mil moedas, a Konami não quiser dar um Epico, então você já sabe que o Freire está com aquela sorte, né? O que eu estou sabendo aí é que ele faz 3 giros e já está tirando o Epico. Então, o que é que eu vou fazer contra esse rapaz aí, né, mano? E aí, Freire? Vai tirar a Epico com quantos giros aí? Já me zicou, pô. Rapaz, já lhe falei que no terceiro já vai vir o vermelho logo para estragar tudo, né? Então, só bora que o Neymar está chegando. Ih, rapaz. Pô, brabo. O homem está confiante, viu? Se for fazer igual foi da outra vez contra o AF Gameplay, eu estou lascado, porque fui girar contra o AF e o Miserable tirou dois Legends, mano, e eu só tirei um. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. A gente vai fazer assim, a dinâmica, a brincadeira é a seguinte, a gente vai girar, contar de 1 até 3, girar e ver quem tira o melhor jogador. Quem tirar o pior já tem que dispensar, com exceção dos Epicos, é claro, que ninguém vai dispensar os Epicos, né, mano? Pelo amor de Deus, tá? Mas se for Edmilson, tem que dispensar, viu? Estou brincando. É brincadeira, ninguém vai dispensar Epicos, não está maluco? Aí vai girar, fica sem moeda, gira, vem ele. Aí vem Edmilson no primeiro giro, meu Deus do céu, cara. Vai lá, ó, vamos lá. Vai ser o primeiro giro agora, vai ser o primeiro giro agora, tá? Vai fazer alguma coisa não, né? Não, isso aí é normal aí, mano. Se a gente for fazer mandinho aqui, repassar o dia todo. Vamos lá. Vai lá, ó. Um, dois, três e vai, pai, vai. Já foi aqui, vamos ver. O meu tá indo aqui. Quem será? Quem será, pai? Ó, já não é Epico, já tamo vendo. Já tamo vendo que não é Epico aqui. Não gostei. Que isso? Asmei. Ih, rapaz. Já saiu melhor que eu. Vai ter que dispensar. Já chegou melhor que eu. Vai ter que dispensar aí. Eita, olha aquele maninho que é bem rapidão, né? O irmão do Inaki Williams. Nico Williams. É, ele mesmo. Eu pensei que era ele aí, eu ia dizer, ó. É o Nico Williams. Bora! Toma uma! Aí, ó. É, ó, já tô ganhando aqui. Já tô ganhando. Já tô ganhando, tem que dispensar aí. Eu tenho que dispensar, beleza. Ó, vamos lá. Segundo giro. Segundo giro. Bora. Um, dois, três, vai. Vamos. Vamos ver, hein? Bora ver. Você tá doido, bicho. Só bora. Só bora. Eita. Três estrelas. Deu um empate. Agora tem que ver o geral agora. Geral. Rapaz, eu tirei um camisa três. Provavelmente tu vai ganhar. Eu tirei um camisa três. Camisa três é zaga. É cara fraco. Aqui você tem que falar. Aí, ganhou, mano. Já tem o meu volante, brabo. Aí, ganhou por um de overall, mano. Aí é bom para o evento da La Liga. Só para completar o time mesmo. Aqui eu já tenho que dispensar isso aqui. Meia versátil ainda. Dispensar aqui, mano. É agora, hein? Tá empatado, hein? Tá empatado. Agora, a hora do épico é agora, viu? A hora do épico é agora. Vai, 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 rapaz. Já era para ter ido. Tá demorando? Ah, mano. É, é porque eu estou acompanhando aqui meio diferente. Já zicou, mano. Pelo amor de Deus. O JL já me zicou aí, rapaz. Você tá doido. Três estrelas. Já ganhei. Eu tô ganhando, ó. Tá dois a um para mim. O homem já passou na frente, pô. Outro cara daquele time de novo, do Davi Silva. De novo. Agora eu tirei o... O que é o nome dele aqui? É o... Iago Aspa. Aí tá de brincadeira, né? Aí não tem como, não. É, se... Se eu fosse, tipo assim, montar o time aqui, os jogadores que tirou joga, contra tudo, eu tava ferrado. Aí não tem como, não, viu? A gente pode fazer isso depois outra vez aí. A gente pega os melhores jogadores. Quer dizer, todos os jogadores que a gente tirar e montar um time pra fazer um x1 aí. Fazer um x1. Vamos lá. Vai, um, dois, três, bora. É agora, viu? Chega, deu um calaf... Chega, deu um calafrio agora. A tela dele ficou meio escura ali, rapaz. Ah, não. Empatou. Ah. Vai. Seja aí um coque. Seja um coque. Ah, não. O cara tirou no Barcelona a ganhar no geral. Ferran Torres, né? Quem é esse? Eu vi. É aquele zagueiro, é o zagueiro, o Eric Garcia. Eric Garcia. Ganhei, ganhei, ganhei. Ganhei no geral, ganhei no geral. Dorrador, hein? Eric Garcia. Ganhei no geral, bicho. Ganhei no geral. Foi sorte agora, viu? Vamos lá. Vamos lá. Tu tá com quantos giros aí mesmo que tu já fez nessa tua box? Três aí. Eu tô com... Tá igual tu andando, não? Quatro. Quatro e quarenta e seis. A minha tem quarenta e três, porque eu dei três giros no... Eu dei três giros no... É... No vídeo de... De atualização, tá ligado? Ou seja... Malandro. Ou seja... Passou na frente aí, rapaz. Malandro. Ladrão. Ou seja, eu tô com mais chance, né? Eu tô com mais chance aí de tirar, teoricamente. Bora! Toma uma! Pode estar mais zicado, né? Vamos lá, vamos lá. Bora. Vai. Poxa, velho. Vixe, de novo, mano. Ficou escuro de novo a tela dele, cara. Você é louco. Eu tô vendo aqui. Eu tô olhando também aqui. Porra, louco, mano. Três de estrela. Bora ver aqui, cara. Ih, rapaz. Camisa 10. Camisa 10 o meu, hein? Camisa 10 tem que ter geral grande, hein? Tem que ser um cara habilidoso. 75. Anda, que boiou, bicho. Rapaz, como é que o camisa 10... Ó o pai aí. Rapaz, o camisa 10 aí que não é camisa 10, né, mano? É só pra dizer que é. É só bora. Vamos. Vai. Foi. Hein? Ah, mano. Que isso, cara? Vai vir não, viu? É isso. Vou ter que... Vamos ter que fazer a mandinga. Vamos ter que apelar aqui. Aí eu tenho que ativar o N.S aqui pra bater lá no Japão. Vamos lá. Ih, três estrelas aí. De novo. É, agora eu tirei o Nico Williams agora também. Acabei de tirar o Nico Williams. Foi minha. Ih, ganhei de novo. Eu perdi de novo. Ou já pensou em tirar os mesmos jogadores igual ao mesmo tempo? Acontece. Já vi já. Já vi já. Já uns vídeos de PEC Open gringo já. Vamos embora. Esqueceu de dispensar, não foi, safado? Eu dispensei, pô. Deu... Pera aí, vamos fazer a mandinga aqui. Agora foi, foi embora. Ah, não. Vou ter que girar também. Já pensou seu tiro? Você tava ferrado, meu filho. Três estrelas. Toma aí teu épico. Toma aí teu épico aí. Três estrelas também. Calma, calma que chegou o Hernani Brocador aí, ó. Toma aí teu épico aí. Outra quatro a dois. Rapaz, o meu nem fácil. O meu nem fácil tempo. Não é possível. Aí tá... Ah, ganhei uma pelo menos. Quatro a três. Bora, fala aí o que que ia fazer. Rapaz, aí. Bora lá. Vamos tentar fazer a mandinga aqui. Vamos tentar fazer a mandinga. Vamos, ó. Vamos ordenar por posição aí. Posição. Vai ficar aleatório eles misturarem aí. Misturar. O Romário fica lá em cima. O Neymar fica lá no meio. E o Edmilson fica lá embaixo. Olha lá. Já ordenou por posição? Vamos lá. Vamos girar agora. E aí fica mais aleatório, tá ligado? Quem sabe não tem mais chance de a gente pegar aí um aí. Bora, vai. Vai. Pelo amor de Deus. É não, pô. Quatro estrelas. É o Cavarral, Cavarral. Vai, vai pra ele. Vai pra ele a sorte de goleiro. Vai. Só o goleiro pra ele agora. Só o goleiro. É sinal que o próximo aqui vem o PTE vermelho, tá ligado? Só o goleiro aí, ó. Ah, tudo de gira aí, né, rapazinha? Aqui no canal do homem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá que o bicho tá pegando aqui. Bora. Agora foi igual. Agora foi igualzinho. É, até que fim. Agora foi no timing, viu? Agora não erra mais, pô. Agora a gente vai no tempo certo. Agora foi no timing. Desgraça! Eita, porra! Cinco estrelas. Bateu perto. Ah, não, mano. Goleiro. Ah! Inferno! Toma aí, ó. Toma. Bateu perto agora, mano. Ah, que que é? Que que tá tudo? Fala sério, cara. Ah, não. É o capitão. É o Morata? É o Morata, eu acho que é o Morata, mano. É o Morata, olha lá. Morata tá... Aqui. Olha esse Morata, mano. Morata tá com... A foto do Morata é o Morata mordendo o beijo, mano. Ai, que delícia. Mano, não é possível. Vai criando aquele clima terrível agora. Vamos ter que tocar três vezes no Neymar aí pra ver se dá sorte. Já perdi, hein? Brincadeira, velho. Rapaz, é brincadeira. Ah, que esse é? Eu que, eu que acabo de tirar o QCe. Pô, por que o meu QCe tá careca? Pô, louco. Puxa. Rubem Garcia. Engraçado que QCe 5 estrelas, 9,80. O cara aqui 3 a 75. Vai. Vamos. Eita. Que que é isso, hein, pai? Que que é isso, hein? Será que vai ficar pro Pack Open de volta a minha vitória? Será? Ah, 4 estrelas de novo. Ah, não. Passou na frente. Cavajal. Passou na frente. 7 a 6 agora. Tá mandando em jogador quase igual. Já peguei o Cavajal já. É, a mesma box, né? Não tem como ser diferente, né? Eu quero que na hora venha manemá-lo. Ah, box é igual. Vamos lá. Eu quero manemá. Ó, vou ordenar de novo a oposição aqui. Fica aleatório. Só pra contratar aqui pra chamar os caras. Olha só. Olha o Preiro fazendo as mandinhas dele ali. Vai. Vem, vem. Bora. Vai. Pelo amor de Deus, eu fico na expectativa de estar a listrinha ali. Tu tá ligado que dá pra ver quando vem antes, né? Dá pra ficar escuro, pô. 3 estrelas. Eu fico na expectativa de vir a listrinha ali, velho. Quando vem a lista branca, o cara chega e já fica decepcionado. Cê tá duro. Só os 3 estrelas de Kree aí pra nós. Aí, empatado ainda. Ah, não acredito nisso mesmo geral. Só o charme pra nós. 6 giros agora, mano. Vamos, vamos, vamos. Vamos que dá, hein? Vamos que dá. É agora, hein? 5 chances pra você vir, mano. Não pode vir Romário aqui. De volta pode vir Neymar. Simples. E objetivo. É agora. É agora. Aí. É agora. A vitória é nossa. Opa, aqui vem, hein? Desgraça. Ah, não acredito. Ah, não. Ah, não, velho. Eu pegou o Neymar. E cria. E tome seu goleiro aí, mano. Toma aí teu épico. Toma aí teu épico. Tome. Fala sério, mano. Fala sério. Agora a gente vai buscar o Romário. Que é isso, cara? Já fui lá. Levei um massacre já aqui. Eu tô falando. Não vou fazer esses vídeos de pack e open. Mas não, mano. Só tô tomando no papeiro. Calma aí. Pode apertar e dispensar aqui. Dispensa aí. Dispensa aí. Reseta box. Reseta box. 18 giros. Reseta box que não valeu, não. Oxe, que é isso? Aí é brincadeira, mano. Mas é isso, cara. Tá aí o nosso pack. Beleza. Olha o Neymarzinho aí. O cara acabou de tirar o Neymar o Freire. Agora, mano. Vocês vão lá pro canal do Freire agora. Com o pack de volta. Tá? Beleza. Valeu, Freire. Obrigadão aí. Tamo junto, cara. Vídeo legal demais. Valeu pela sua participação aí. Bicho miserável. Vem aqui no meu canal e me bateu, mano. Você é louco. Olha só pra isso. Não faço pack e open com esse cara mais não, mano. Tá doido. Ladrão. Então, mano. É isso. Valeu demais. Obrigado a todos vocês aí que acompanharam o vídeo até aqui. Valeu, Freire. Tamo junto. O cara veio aqui no meu canal, mano. E me deu um tapa do tapa. Que que é isso, cara? Você é louco. Ó, não esquece de se inscrever no meu canal aí, ó. Tá aparecendo logo no canal. Aqui embaixo, o canal do Freire também. O link tá aí. É, na... 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 Se inscreve aí também, pessoal, no canal do Freire. Tchau, tchau.